já podemos começar, ok? Então, o assunto de hoje que nós vamos abordar é going to. Eu vou ler um pouco a definição de going to e aí eu vou explicando mais. We use be going to, não podemos esquecer, toda vez que falamos going to, para usar no futuro, nós temos de associar com o verb to be, que nós aprendemos lá na primeira aula. Eu vou colocar o link depois para vocês acessarem a nossa aula no canal, hashtag Fale Mais. Então, sempre o verb to be, que são am, is e are. Então, I am going to, she is going to. Então, aí tem um going to, mais o verb, que é o verbo principal da frase. To talk about future plans. Então, lembramos, os alunos que já estão em um nível mais avançado, sabemos que nós temos várias maneiras de expressar o futuro, correto? Então, vocês já verão o will, future perfect, diversas formas. Só que hoje nós vamos focar no going to, que ele é chamado na gramática de immediate future. Por que immediate future? Que é algo que vai acontecer num período curto de tempo. É algo que já é planejado. Por isso que nós temos aí, future plans. Ok? Então, se eu quiser falar que eu vou para os Estados Unidos no final desse mês, é algo já planejado. Já comprei a passagem, já troquei os meus dólares, que estão absurdos a propósito, né? Mas, conseguimos aí trocar alguns dólares. E eu vou para os Estados Unidos. Então, já que é um future plan, é algo planejado, eu vou usar o going to. E aí ficaria, I am going to USA. Ok? Vamos ver o exemplo que nós temos aqui, para a primeira frase. She, aí nós temos a abreviação do verbo to be, né? Que é o is, ou she's going to buy a new car. Podemos ver que é algo já planejado. Ela já tem a intenção de comprar esse novo carro. Então, she's going to buy a new car. Lembrando que o verbo buy é o verbo comprar. E aí, lembrando pelas nossas regras, o verbo to be, going to, mais o verbo buy. Ok? E aí nós podemos... We can also use be going to plus verb. Ok? E aí fica, ó. Infinitive for predictions. Look at the clouds. It's going to rain. Então, nós também podemos usar o be going to para fazer uma previsão. Ok? Então, nós temos que prestar atenção que essas previsões são para coisas que realmente têm uma grande possibilidade de acontecer. Exemplo. Eu quero... Eu sei que as coisas estão aumentando. Então, eu quero falar. Os preços atualmente estão aumentando. Eu quero falar. Eu tenho que comprar algumas coisas antes do mercado fechar. Exemplo. Então, eu posso falar. I'm going to buy some things before the supermarket is closed. Ok? Então, esses tipos de previsões. Algo que nós sabemos que nós podemos remediar. Deixa eu deixar mais claro. Por exemplo. Se eu falar. Os carros voarão em 2070. É uma previsão que eu não tenho certeza. Então, eu não posso usar going to. Ok? Mas, eu posso falar assim. A água está acabando. É uma situação que é óbvia. Eu estou lá na torneira. A gente tem algum problema e a água está acabando. Então, o que eu falo? Eu tenho que economizar. Nesse sentido, já é uma prediction que eu consigo ter um resultado. Que eu consigo fazer algo por prevenção. Então, eu posso falar. The water is just shorting on. I have to save. I'm going to save some. Ok? Então, lembrando que em se conectar agora, desliguem o som para que não haja interferência. Por favor. E aí, o nosso exemplo que nós temos está escrito. Look at the clouds. Então, olhe para as nuvens. Clowns. Ok? It's going to rain. Então, possivelmente, nessa situação, as nuvens estão escuras. E aí, tem uma grande possibilidade de chuva. É algo que vai acontecer. Uma prediction, porém com uma certeza. Alright? So, look at the clouds. It's going to rain. Só lembrando aí, nós temos o going to, mais o verbo principal da frase, que é o verbo rain. O verbo chover. Ok? Let's move on. Pessoal, nós temos a estrutura. É importante saber como formar essas frases. Então, hoje eu ensinarei a formar frases afirmativas, negativas e interrogativas. Usando a gramática do going to. Alright? Então, vamos começar pelas frases afirmativas, também conhecidas como formative sentences. Alright? E aí, nós temos subject plus the verb to be, plus going to, plus infinitive. Ok? Então, nós temos o sujeito da frase. É muito comum alunos iniciantes colocarem somente he, she, it, we, you. Mas nós sabemos que sujeito não se restringe ao subject of pronouns, aos pronomes pessoais. Nós também podemos utilizar nomes. Por exemplo, my sister, e muitas vezes, substitui o she. My brother substitui o he. My parents substitui, they. Então, aí a regra continua a mesma. Mesmo que não seja um dos pronomes pessoais, nós conseguimos usar os verbs to be relacionados. Então, sujeito. Hoje eu vou usar o he. Ok? Então, o meu sujeito seria o he. Verb to be. Toda vez que eu uso o he, o verb to be correspondente é o is. He is, aí para fazer o futuro. Going to e qualquer outro verbo. Então, se eu quiser falar ele vai viajar no futuro, né? Sabendo que o verbo viajar, em inglês, é travel, ficaria he is going to travel. Se eu quiser falar que ela vai morar em Nova York no ano que vem, eu sei que o verbo morar, em inglês, é live. Seguindo a estrutura, ficaria she is going to live in New York next year. Eu vou estudar inglês depois da aula. Ok? Dá aquela complementada, né? I am going to study English after class. Ok? E aí eu coloquei dois exemplos para vocês também. Quem estiver aí em casa, eu vou ler os exemplos e vocês podem repetir comigo. Então, o primeiro exemplo é I am going to read a book. Vamos lá? Todos repetindo. Próximo. Próximo. They are going to the beach next to somewhere. Vocês agora? Alright? Então, só analisando a estrutura. Sujeito. I am. Verb to be. Going to. O verbo principal no infinitivo, que é o verbo read, que é o verbo ler, né? A book, como complemento. No próximo exemplo, temos o sujeito they, o verbo to be, are, going to, e o complemento. Importante saber, é algo que muitos alunos me questionam. Sérgio, mas eu posso usar o go? Em português, soaria algo muito estranho se eu falasse they are going to go. Mas é muito comum, em inglês, vocês escutarem essa estrutura. I'm going to go to the beach. Porque a função do going to não é substituir o verbo go, que é o verbo ir. A função do going to é expressar futuro, né? Quando você tem certeza, é o mesmo se eu usasse will. Não temos uma tradução para a palavra will. I will travel. Ele só vai deixar com que o meu verbo principal, que é o verbo travel, viajar, indique uma ação do futuro. Se eu falar I travel, é presente. I will travel. Aí já é futuro. Então, lembrem, o going to não tem uma tradução. Ele vai deixar o seu verbo principal no futuro. Então, você pode falar they are going to go to the beach. No problems. Só que para encurtar, de uma maneira mais oral, né? Nós temos muito isso em inglês. Ah, como que eu falo e como que eu escrevo? É lógico que se eu escreve I am going to, você tem uma maneira de falar isso em inglês. Só que isso vocês aprenderão em aulas futuras. Também serão postadas no nosso canal, hashtag fale mais. Ok? Lembrando que tem um ponto de interrogação. Amém, um ponto de exclamação no hashtag fale espaço mais exclamação. Não se esqueçam disso. Ok? Vamos continuar? Agora, nós vamos formar frases negativas. Alguém ficou com alguma dúvida em referência a frases afirmativas? Quem tiver dúvida pode escrever as dúvidas de vocês que eu leio e eu vou tirando essas dúvidas durante a aula. Ok? Nothing. Nada por enquanto. Então, vamos lá. Vamos para frases negativas. Frases negativas. Frases negativas. Nós temos também o subject, que é o sujeito, plus negative form of the verb to be. O que é a forma negativa do verb to be? Eu ensinei isso na aula 1. Então, acessem o vídeo lá no canal, hashtag fale mais, que temos o verbo to be na negativa. Então, só para relembrá-los bem rápido. Se na afirmativa eu tenho I am, na negativa eu tenho I am not. Se na afirmativa eu tenho he is, na negativa eu tenho he is not. E aí vai, she is, she is not, you are not, we are not, they are not. It is not. Acabei esquecendo. Ok? Então, essas são as formas negativas que nós temos. É só acrescentar o not depois do verb to be. É muito fácil, não tem nenhuma dificuldade. Então, se eu quiser falar eu vou comprar sorvete depois da aula, eu falaria na afirmativa I am going to buy some ice cream after class. Só que na negativa eu tenho que acrescentar o not depois do verb to be. Então, se eu quiser falar que eu não vou comprar sorvete depois da aula, ela ficaria assim. I am not going to buy some ice cream after class. Ok? Então, vamos ver os exemplos que eu selecionei para vocês. Frases negativas. Example. I am not going to clean my bedroom. Ok? Então, eu sei que a frase está na negativa devido ao uso da palavra not. Ok? I am not. She isn't going to a party tonight. Pessoal, o que é importante saber? She isn't é a abreviação de is not. Então, eu posso falar tanto she is not como she isn't. Ok? Como eu tenho de are, not, que pode ser arend. Ok? Então, se eu quiser falar, aí a tradução da frase seria Ela não vai para a festa hoje à noite. Lembrando que eu acabei de explicar, eu poderia falar She isn't going to go to a party tonight. Porém, para deixar mais fácil, mais fluido o seu inglês, nós podemos falar She isn't going to a party tonight. Ok? Pessoal, algumas dúvidas? Então, vamos somente repetir os exemplos agora. Vamos lá. After me, depois de mim. I am not going to clean my bathroom. Vocês? Exemplo de baixo. She isn't going to a party tonight. Frases interrogativas. Aí que o pessoal se complica, né? Lembrando, todas as frases interrogativas que nós utilizamos o verb to be Am, is e are Nós devemos inverter com o sujeito. Lembra? Aquele subject que nós já aprendemos também. E aí, a sequência muda. Em vez de sujeito, verb to be, going to, mais um outro verbo, Aí ele fica no formato que vocês estão visualizando. Quem quiser fazer anotações, ok? Só anotar pelo verb to be. Verb to be. Amém, só anotar a parte de cima. Então, tá? Verb to be, plus subject, plus going to, plus infinitive. Ok? Então, nós temos o exemplo a seguir. Antes do exemplo, deixa eu criar um... Por exemplo. Eu quero perguntar para o Guilherme se ele vai comprar... Ah, não. Já usei muito o verbo comprar. Se ele vai dançar na festa hoje à noite. Sabendo que o verbo dançar é dance, e aí eu quero fazer uma pergunta, eu tenho que inverter. E o R para R.E.U. Que eu vou falar com ele diretamente. Guilherme, você vai dançar na festa hoje à noite? E aí eu pergunto. Guilherme, are you going to dance at the party tonight? Ok? Eu quero... Eu posso fazer com a terceira pessoa também. Exemplo. Eu quero perguntar para a Michelle se a irmã dela vai ficar em casa hoje. Ok? Então, em vez de falar my sister is, sabendo que é uma... Michelle, is your sister going to stay home today? Ok? Então, stay, que é o verbo ficar. So, vou repetir o exemplo. Is your sister going to stay home today? Alright? E aí nós temos outros exemplos também. Eu escrevi os exemplos aqui, ó. Lembrando, se fosse frases afirmativas, eu não estaria are you. Estaria you are. Porém, como nós temos o famoso ponto de interrogação, que em inglês nós chamamos de question mark. Como nós estamos utilizando o question mark, nós precisamos inverter o sujeito com o verbo to be. Ok? Pessoal, é importante saber também que entonação, em todos os meus vídeos eu falo sobre entonação. É muito importante. Você não faz pergunta assim. Are you going to travel tonight? Isso não é uma pergunta. Não tem entonação de pergunta. Se eu quiser saber se a pessoa viajará hoje à noite, eu devo usar minha entonação também. Hey, are you going to travel tonight? Ok? Então, nós temos uma entonação diferenciada para perguntas também. Ok? Então, alunos, pratiquem entonação. Vamos aos exemplos. Are you going to study medicine? Então, eu quero saber se a pessoa estudará medicina, né? Vai cursar medicina. Então, eu pergunto. Are you going to study medicine? Ok? Is she going to the countryside this weekend? Então, eu quero saber se a pessoa vai para o interior. Countryside, pessoal. Tudo que não é centro. Lembrando que centro nós chamamos de downtown. Então, podemos considerar que Campinas já não está considerado, já não é considerado downtown. Campinas é countryside. Ok? Então, eu quero saber se a pessoa irá para o interior nesse final de semana. No caso, eu estou usando o pronome she. Is she going to the countryside this weekend? Ok? Então, vamos repetir as perguntas agora focando em entonação. Aí das suas casas, tá? Eu quero que vocês foquem em entonação. So, let's repeat after me. Are you going to study medicine? All right. Next example. Is she going to the countryside this weekend? All right. Perfeito. E aí, eu tenho várias formas. Aqui eu já coloquei a forma completa para vocês. Eu vou dar um minutinho para quem quiser fazer a anotação. Então, já temos aí todas as formas. Lembra que eu ensinei o sujeito, mais o verb to be, mais o going to e mais o verbo principal. O verbo selecionado dessa vez foi o verbo read, o verbo ler. Um minutinho para quem quiser anotar. Um minutinho para quem quiser fazer a anotação. Ok? E aí, quem anotou? Deixa eu só saber quem fez a anotação. Vou dar um... Vamos dar dólares aí para quem anotou. Manda em print depois essas anotações. Bruno Moreto, disse que anotou. Pedro Miranda. Rafaela. Tá? Mandem o print no grupo dos professores depois para a gente saber. Tainal Buquerque. Ok? Guilherme Lucas. Hugo Souza. Me. Calandes, que anotou também. Ok, ok. Vou acreditar em vocês, hein? Guys, use English. Não coloquem eu. Coloquem me. 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 Já descontem dólares. Desses daí colocaram eu. Me, please. Oh, Mary. That's more like it. Ah, now it's beautiful. All right? Pessoal, lembrando que as aulas, quando o nível for subindo, não serão mais ministradas de forma bilíngue, tá? Nós estamos ministrando essa aula de forma bilíngue somente pelos alunos que estão iniciando também. In the future, we're just going to speak English. Ok? Então, vamos lá. Falendo as formas afirmativas, eu tenho os exemplos. Então, essas são as formas afirmativas. Vamos trocar? Ó, então temos agora as formas interrogativas. Vou fazer uma comparação. Lembrando, I am, afirmativa. Am I, interrogativa. You are, afirmativa. Are you, interrogativa. E assim sucessivamente. Reparem que eu inverti. Inverti o sujeito com o verb to be correspondente. Ok? Vamos praticar pronúncia focando em entonação. Ok? Gravem aí nos grupos de vocês para ver se vocês estão participando. Depois... Ok? Ok? Gravem. Quero ver se a pronúncia está feita de maneira correta. Então, vamos lá. Am I going to read? Vocês agora. Vocês agora. Vamos fazer o seguinte. Vou liberar o áudio de alguém. Para a gente fazer um teste só de... Alguém quer ler um dos exemplos? Tain Albuquerque. Tá aí? Você quer fazer a leitura dos exemplos? Tainá, mimimi, are you there? Alguém quer fazer a leitura dos exemplos? Don't let me alone. Não me deixem sozinho. Tainá, tá nos acompanhando? I'm going to read. Não. Eu vou liberar... Tainá, eu vou liberar seu áudio. Você pode falar as frases. Tudo bem? Você lê para a gente os exemplos? Tainá, fala para ver se eu consigo te escutar. Tainá, desculpa. Tainá, não. Tainá. Eu acho que você... Desativa seu áudio aí. Só para fazer um teste. Triste. Oi. Ah, estou ouvindo agora. E aí? Lê os exemplos para nós. Tá. Am I going to read? Are you going to read? He's going to read? Ó, temos um problema nessa frase aqui, ó. O que aconteceu? Uma pegadinha que eu coloquei para vocês. Para ver se alguém ia perceber. Essa frase está correta? Está correta? Is he going to read? 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 Ok. Ok. Alguém mais quer fazer a leitura? Ninguém mais? Deixa eu ver. Posso selecionar alguém? Leonardo Guedes é um novo? Pegue vocês. Leonardo, consegue ler para nós aí, por favor? Ok. Quem está me escutando? Alô, está me ouvindo? Oi, estou te ouvindo. Tudo bem? How are you? Ah, tudo bem. Obrigado, Sandil. Ok. Você pode ler para nós, por favor? Claro. Eu vou ler. Você vai ler? Ele vai ler? Ela vai ler? Ela vai ler? Ela vai ler? Nós vamos ler? Você vai ler? Eles vão ler? Ok. Léo, só a única coisa que está faltando na sua leitura. O que você acha que é? Que eu falei bastante. Intonation, boy. O intonation. Remember, no final da frase você pode dizer. Então, are you going to read? Você vê? Então, temos uma volta. E no final é sempre para o alto. Repete. Are you going to read? Are you going to read? Mais forte ainda. Are you going to read? Are you going to read? Isso. Very nice. That's how you do it. Boy, thank you so much. We're moving on to the class. Ok? Ok. Pessoal, voltamos aqui. Vamos agora para as frases negativas. Então, frases negativas, como eu já havia falado, nós acionamos o not, depois do verbo to be. Ok? Então, aí nós temos... Importante também a entonação. Você nunca vai escutar um americano usando uma frase negativa sem dar ênfase na palavra not. Então, por exemplo, hey, I'm not your friend. Ok? Em português, a gente fala, não sou seu amigo. Mas, em inglês, eles focam muito na palavra not. Hey, I'm not fine today. So, don't talk to me like that. Ok? Então, foquem na entonação no not. Ok? Então, vou escolher mais uma pessoa para ler esses exemplos aqui. Eu quero foco na palavra not. Alguém do livro 1? Algum pack 1 por aí? Ah, nem, TT1, TT2. Alguém do TT1, TT2, TT3? Se não tiver, eu escolho, hein? Deixa eu ver. Teachers, me ajudem. Quem são aí alunos dos níveis básicos para eu poder selecionar um? Let me see, let me see. Marília Gabriela é qual nível? Tayane Carini? Tayane. Ah, não foge, não. Qual que é o nome, Regina? Tayane Carini não está no grupo. Eu tenho um Taline Borges. Não, não. Não há? Ok. Então, eu faço a leitura. Então, eu vou escolher alguém. Oh, eu sei que o Cauã Xavier é livro 1. Cauã, você pode fazer a leitura? Ela saiu. Cauã? Cauã Xavier, você pode fazer a leitura? Ajuda a ler? Vergonha. Don't be shy, boy. Conecte seu áudio. Vamos tentar. Bora? Quando desconectar, fala... Tá me ouvindo? Fala alguma coisa, Cauã. Deixa, acho que ele está tímido também. Alguém que não esteja tímido para ler? Ah lá, Mi. Ok, quem está falando? Quem desconectou o áudio? Ok, Bruno, quer fazer a leitura? Bruno, desativa seu áudio, então. Faz a leitura para nós, por favor. Olá. Oi, senhor. Oi. Como você está? Eu estou bem, e você? Eu estou bem. Qual é o seu nível? C2 1 plus 2. Oh, muito bom. C2 1 plus 2. Então, vamos fazer a leitura, por favor. Ok. Eu não vou ler. Você não vou ler. Ele não vai ler. Ela não vai ler. Ele não vai ler. Ele não vai ler. Nós não vamos ler. Você não vai ler. Eles não vão ler. Oh, perfect. A very nice emphasis on the not, right? That's how you do it. Thank you so much, mister. Now you can disconnect your... Thank you. Disconnect your audio, please. Thanks. Ok? Então, pessoal, eu tenho algumas perguntas. Eu coloquei algumas respostas aqui, mas aí eu vou fazer um teste com alguém. Não sei. Vamos ver. Tainá, pode me ajudar de novo com as respostas? Tainá, tá por aí? Tainá Albuquerque. Me ajuda com as respostas, por favor. E aí, depois eu faço para uma outra pessoa. Vamos lá. Conecta seu áudio. Conecta seu áudio, por favor. Conecta seu áudio. Conecta seu áudio. Conecta, de novo. Conecta seu áudio. Conecta seu áudio, por favor. Conecta, certo? Ou conecta? Conecta. Conecta. Ok, perfect. Então, eu vou fazer a pergunta que você pode ver lá. E aí, você vai me responder a pergunta que você vai falar. Ok? Então, o que você vai fazer? Eu vou fazer medicamentos. Perfecto. Where are you going to study? I'm going to study at the university. All right. When are you going to study? I'm going to study next year. How are you going to go to university? I'm going to go to university and buy books. Why are you going to study medicine? I'm going to study medicine because I like it. How many books are you going to buy? I'm going to buy one book. Perfect. Very nice. Thank you so much, sweet. Any other volunteer? Bye. Bye, bye. See you, honey. Pessoal, mais algum voluntário queira treinar? Tayana, Tayana, Goldinho, pode conectar seu áudio, por favor? Vamos fazer um teste? Hi, Ana. Hi. Hi, can you hear me? Tá me escutando? Hi. Hello. Hi. Can you hear me? No. Oh. Yes, now I can. All right. So I'm going to ask you the questions, then you use the complement and the going to, all right? So what are you going to study? I am going to study medicine. Where are you going to study? Where are you going to study? Tayana? It's just our hey, honey. Acho que a Tayana caiu. Ah, não. Tá aí. Tayana, are you there, honey? Hello, hello. Hi. Now I can see you. Can you hear me? Yes. So let's move on. Where are you going to study? Nath, você acabou de entrar no grupo, desconecta seu áudio, por favor. Pronto. All right, Tayana, let's move on. Where are you going to study? I am going to study medicine. Where are you going to study? Oh, where am I? I am going to study medicine at university. Okay. When are you going to study? I am going to study next year. Okay. When are you going to study? When? Yeah, when? I am going to study next year. All right. And how are you going to go to university? I am going to go to university. Why are you going to study medicine? I am going to study medicine because I like it. How many books are you going to buy? I am going to buy one book. Okay, thank you so much. You can't disconnect your audio. Gostaram da aula de hoje? Sinalizem com yes, please. Quem gostou, escreve aí.